Então em 2008, eu disse, o Vasco Brasileiro, não importava quanto o Vasco ainda tinha aqui. Nós seríamos o 12º jogador, como nos outros, e estamos sendo hoje. Estamos sendo hoje. Eu falo o seguinte, nós não torcemos por quem veste a camisa do Vasco. Nós torcemos pela camisa do Vasco. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Se botar só 11 camisas naquele campo, nós vamos turistar Vasco. Não importa quem veste a camisa do Vasco, dizem que nós somos outros e somos pelo Vasco. Ô Vasco, tudo nada! Tudo! É bom, é bem, é bem, é bem, é bem. Vasco, 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 vamos todos, que elas são de coração. A CIDADE NO BRASIL